da mobilização dos movimentos sociais, do movimento sindical do campo, como também a boa notícia, que é a educação pública, que foi aprovação do novo Fundeb para a educação básica brasileira. Valeu a luta, valeu a mobilização, parabéns aos professores, parabéns aos estudantes, parabéns às entidades todas no Brasil inteiro, que defenderam escola pública. A escola pública foi vitoriosa, os privatistas foram derrotados. Valorização dos profissionais da educação, no novo Fundeb, no mínimo 70% para valorizar os profissionais da educação. Vitória, derrotamos o encaminhamento do governo e também do Partido Novo, que é das velhas e privatistas ideias. E conseguimos introduzir custo-aluno-qualidade, que também derrotamos o encaminhamento do governo para permitir que a qualidade na escola pública seja um horizonte a partir das condições socioeconômicas, como a educação no campo, como a educação na periferia, ter mais recursos do Fundeb para aqueles que mais precisam no princípio da equidade. Então, vitória da educação pública e, com certeza, aqui a Nenê, a Noeli e o Jandir, que também lidam com a educação do campo, a importância de fortalecer da creche até o ensino médio. E não posso deixar aqui de fazer essa manifestação. E sou o professor Pedro Gussais, sou deputado federal e estou aqui com convidados especiais que mobilizaram também uma outra lei, histórica lei aprovada nesse período de pandemia, que foi a lei 735, junto com mais de 25 outros projetos de lei na Câmara dos Deputados. Então, Nenê, é assim que você é conhecida, do MST, do Movimento Sem Terra, do Movimento Nacional, parabéns pela mobilização que vocês fizeram, bem-vinda a esta live, a Noeli, do Movimento das Mulheres Camponesas, bem-vindo, a importância de vocês, e logo em seguida podemos destacar na lei, a presença na lei das mulheres, no crédito, na valorização do auxílio emergencial. E o Jandir, essa grande figura, coordenador da FETRAF, aqui de Santa Catarina, a Federação da Agricultura Familiar. Então, Jandir, Noeli, Nenê, bem-vindos a esta live. Deixa eu fazer uma primeira pergunta, e a todos os internautas, se inscrevam nos canais dos movimentos sociais, do movimento sindical, do MST, do MMC, da FETRAF, nos nossos canais, no Facebook, Professor Pedro Gzai, no canal do YouTube, Professor Pedro Gzai, para receber novas informações em tempo real, novas notícias, e todas boas e novas notícias a gente possa passar em primeira mão para todos vocês. Então, muito obrigado pela presença de vocês, e queria começar, Jandir, aqui, ouvindo as companheiras mulheres sobre o significado desta lei desta semana. Vamos começar falando, foi, a mobilização também conquistou esta lei para a agricultura familiar e camponesa. Qual é o significado desta lei neste período da pandemia? É só para os agricultores camponeses e camponesas, ou também quem está nos assistindo, que é o consumidor de alimento? Também importa esta lei? Noeli, queria que você... Vamos passar primeiro para Neném? Vamos? Para Neném aqui? Pode ser, Neném? Você pode começar, então? Qual o significado da lei? A importância da lei? E, em seguida, vamos falar os detalhes da lei. Por exemplo, a questão do crédito, do PAA, da renegociação das dívidas, do auxílio, do fomento. Vamos falar de todos os temas da lei? E vocês já podemos dar as boas-vindas e vocês já começam a falar da importância da aprovação desta lei para que todos os brasileiros que estão acompanhando possam compreender o que foi votado esta semana. Bem-vindo, Neném. Então, boa noite, professor deputado. Muito obrigado pelo convite de participar deste momento. Boa noite para todos que estão nos acompanhando nas várias redes sociais. Esse instrumento que está sendo muito importante para a classe trabalhadora e é esse instrumento também que está possibilitando a gente fazer essas mobilizações. Então, essa lei, ela é muito importante para o povo brasileiro. É importante para os camponeses e camponesas. É importante para aqueles que estão nas periferias das cidades, em todos os campos também da nossa cidade, porque precisam, de fato, de ter comida. Nós estamos vivendo um período de pandemia que tem agravado a crise do Brasil. Não é a pandemia que trouxe a crise para o Brasil. A crise do Brasil já vem se alastrando desde o golpe. O que nós temos se agravado agora foi a impossibilidade de a gente avançar com os trabalhos, de podermos, então, estar conseguindo se desenvolver melhor e, no caso do agricultor familiar, de poder ir para as feiras, de poder participar, de fato, de várias outras atividades que são importantes na agricultura. Porém, eu acho que... Qual é a importância dessa lei nesse momento? Primeiro, que nós temos sofrido muitas derrotas nesse governo. Nós temos sofrido... E nós estamos tendo, e podemos dizer, que algumas conquistas, graças a essas articulações da mobilização dos movimentos, mas a mobilização nas redes sociais, dos artistas, de todas as comunidades, que têm ajudado, então, aqueles deputados e deputadas que querem avançar com alguns processos. Nós podemos dizer que tivemos o avanço da lei da cultura, nós tivemos o barramento da lei, da medida provisória 910, que ia regularizar a brilagem. Foi importante aquele momento de segurar esse processo dessa lei. E nós estamos tendo agora, nesta semana, essas duas vitórias que, para nós, foram muito importantes. Segunda-feira, a vitória de ser aprovado a lei 7.305, né? 7.35, 7.35, que denominamos Assis Carvalho, uma homenagem a Assis Carvalho. É, o nome do nosso companheiro, meu vizinho, já que eu sou cearense, e ele é piauiense, né? É, que também representa muito isso, é um grande lutador pela agricultura familiar, e, portanto, continua vivo nessa memória que a gente fez, que foi muito importante ter levado o nome dele. Essa lei também, por que a gente diz que essa lei é importante para a agricultura familiar, e ela é importante também para os camponeses? Porque, além dela, nós vamos falar do processo dessa lei, eu acho, do auxílio, que ajuda na comida, do fomento, que inicia o processo de produção, inclusive das famílias mais pobres no campo, aquele que leva para a feira, e do crédito emergencial. Mas ele também articula o processo da doação simultânea. Ele retoma o PAA, não com outro nome, mas retoma para poder fazermos o processo da doação simultânea. E isso, nós temos durante esses quatro meses, desde março para cá, feito grandes campanhas, nós, os movimentos do campo, apoiado com os movimentos da cidade, feito campanha de doação, de solidariedade e tal. Então, esse PAA também articula essa alimentação para aqueles que estão mais precisando. além de ajudar a botar comida nas feiras, nos espaços e tal. Então, portanto, é uma lei importante que, graças a essas manifestações e aos 26 PLs que foram entrados, deles foram PLs coletivos, alguns individual, todos PL da oposição, não tinha nenhum PL da direita. Nós precisamos trabalhar, que essa é uma conquista dos movimentos do campo, dos deputados de esquerda, principalmente os deputados do PT, que foram os que tiveram mais projetos, acho que, ao todo, são 19, né, do PT, e deles entrado coletivamente. E não é uma vitória, não é uma vitória de interesse da base do governo, é uma vitória nossa, dos trabalhadores e dos deputados que representam os trabalhadores na Câmara. muito bom, né, Ney? Eu acho que é muito importante um pouco a configuração e a importância dessa lei. Eu tenho orgulho de ser assinante como coautor desta lei de toda a nossa bancada, junto com o núcleo agrário. Noeli, para as mulheres, tem lá a diferenciação, inclusive, do auxílio, do crédito, que logo em seguida a gente poderia detalhar, em relação à presença das mulheres nesta lei. Tem vários artigos que diz as mulheres vão ter essa condição, vai ter um juro menor, vai ter um crédito, vai dobrar o auxílio quando a mulher coordena a atividade familiar e produtiva na propriedade rural. Qual a importância do movimento das mulheres camponesas para a conquista desta lei? Boa noite, boa noite, deputado, companheiro, lutador, Pedro Kusay. Boa noite especial ao companheiro Jandira, companheira Antônia, mais popularmente Neném, né? Saudar de modo especial minha família, as companheiras do MMC e as suas famílias e todas as pessoas que neste momento estão nos recebendo em suas casas através das redes sociais. estão abrindo a sua casa para nos receber. E pedir também que assinem, curtam, compartilhem as nossas redes sociais que neste momento de isolamento social, de isolamento produtivo, estão sendo nossas ferramentas de luta. Então, dizer que nós, camponesas, estamos isoladas desde março, né? Quando iniciou todo esse processo, é muito bem lembrado pela Neném, né? Nós vivemos no Brasil e no mundo, uma crise que já vem desde 2008, uma crise ambiental, econômica, social, de muita desigualdade social e agora agravada, então, com esse processo de pandemia, né? Que infelizmente já estamos passando de 80 mil mortes no Brasil, né? Então, é um processo, uma crise bastante forte que estamos vivendo, né? E nós afirmamos a necessidade do isolamento social, mas afirmamos ele como uma necessidade de permanecer e fortalecer a produção de alimentos saudáveis, né? Que nesse momento, o acesso ao alimento saudável, às frutas, aos chás, esse processo todo é fundamental também para possibilitar saúde para as pessoas, né? Então, ter esse, essa luta feita pelas mulheres camponesas desde o início quando se fez o auxílio emergencial que foi aprovado para os urbanos, né? Para quem trabalha na cidade e que foi vetado para os camponeses e camponesas, a luta permaneceu e se fortaleceu e foi construída, então, a necessidade desse PL, né? 735, para, de fato, garantir um auxílio emergencial para a agricultura camponesa e familiar, né? Com fomento, com crédito, porque nós queremos permanecer no campo produzindo alimentos saudáveis para abastecer a mesa do povo brasileiro, né? Nós queremos, de fato, que todas as pessoas tenham acesso ao alimento saudável, né? E também é uma conquista, uma vitória muito importante, né? A luta das mulheres, porque, inclusive, em todos os PLs apresentados, a questão das mulheres não estava presente, né? E as mulheres se articularam, se organizaram e construíram essa luta intensa para que fossem também incluídas nesse processo o PL, né? Então, para nós, mulheres camponesas, com certeza, é uma conquista muito importante, pois ela traz esperança, porque, na maioria das casas, da população pobre, da população trabalhadora, a fome tem chegado muito antes do COVID, né? Então, uma lei, um auxílio emergencial, um crédito que vai contribuir para a manutenção das famílias para poder produzir, para poder comprar alimentos, para poder investir em cisternas, ter a questão da água, dos pomares, do jardim. Então, para nós, é com certeza uma grande conquista, mas que muito ainda precisa ser travado, né? Pois agora ela vai para o Senado e depois teremos que contar com a sanção do governo que já no início, né? Desse processo todo vetou o auxílio emergencial para a agricultura camponesa e familiar. Então, a luta continua viva, firme e nós, camponesas, estamos isoladas, mas seguiremos em luta, nos organizando, nos fortalecendo para avançar na conquista de fato, né? Desses direitos. Muito bom, Noely, do MMC. Jandir, qual a avaliação que a FETRAF, o Marcos Cuxins, que foi um grande articulador pela Federação da Agricultura do Brasil, você participou junto aqui no sul do país, aqui em Santa Catarina, dos agricultores familiares, qual a avaliação dessa mobilização valeu a pena? Qual a avaliação da própria lei agora, a importância de aprovar no Senado e sancionar e depois colocar na prática? Porque uma grande preocupação que a gente tinha era como viabilizar na prática o que está lá no papel. Esse é um desafio permanente. Qual a sua avaliação, Jandir? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, deputado. Uma alegria estar aqui dividindo esse espaço, né? Com companheiras de luta. Boa noite, Neném, grande lutadora, companheira do MST, a Noely, companheira do Movimento de Mulheres. Você, deputado, Pedro, que tem encampado essa luta também da agricultura familiar e camponesa, é uma alegria estar dividindo esse espaço com vocês, cumprimentar de forma carinhosa todas as nossas lideranças, Pedro, que nessas últimas quatro semanas em especial tem se dedicado numa mobilização intensa, do jeito que é possível nas redes sociais, mas encaminhando e-mails, fazendo a cobrança, divulgando vídeos, enfim, várias formas que a gente tem se utilizado nesse período de pandemia para cobrar do Congresso Nacional a aprovação do PL 735. Primeiro, é importante dizer, Pedro, e você é testemunha do que eu vou falar, de que, nesse último período, a agricultura familiar e camponesa tem sofrido diversos revés, os trabalhadores de um modo geral, mas se a gente olhar, por exemplo, o auxílio dos 600 reais, que é o garantia renda, primeiro foi uma proposição do Congresso, os 600 reais, porque o governo queria apenas 200. Segundo, não estava claro o benefício para os agricultores e camponeses. Nós fizemos o debate com o Congresso, fez-se um projeto de lei complementar que depois o presidente Bolsonaro vetou, criou uma insegurança, inclusive, para os agricultores e agricultoras familiares. E com o PL 735, que, bem lembrado aqui pelos companheiros, foi a junção de 26 projetos de lei que tramitavam no Congresso Nacional, novamente, é uma iniciativa, um olhar do Congresso Nacional, mesmo que a gente tenha uma avaliação, Pedro, que a gente tenha um dos congressos mais conservadores, mesmo este congresso tem se sensibilizado e a sociedade, no modo geral, sensibilizada com a importância e o papel que a agricultura familiar e camponesa cumpre num momento difícil e especial como esse que a gente está vivendo. porque, veja bem, e aí dialogar com quem nos acompanha, o auxílio emergencial, o processo de isolamento, de quarentena das pessoas que vivem na cidade, às vezes, quando a gente teve o processo do isolamento, as pessoas ficaram em casa para se isolar, para evitar a contaminação, a proliferação do vírus. O agricultor familiar em quarentena, em isolamento, significa continuar produzindo alimentos. portanto, nós, do campo, temos uma condição diferenciada e cumprimos um papel e uma função social para toda a sociedade. Portanto, a sociedade, do modo geral, em especial, o Estado brasileiro, precisa olhar para esse segmento como um segmento estratégico, para que não falte a comida à mesa da população brasileira. E, sem sombra de dúvidas, do PL 735, ele vem nessa perspectiva de adotar medidas emergenciais. Nós, a Noelia, as nossas organizações, os nossos dirigentes que nos acompanham em todo o Estado de Santa Catarina, nós, Pedro, no final de fevereiro, início de março, logo que iniciou a pandemia, nós estávamos vivendo um período de estiagem, é bom lembrar. Adentrou o período da pandemia, e nós apresentamos uma pauta emergencial para o governo federal. E a ministra, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, prometeu que aquelas medidas estariam sendo contempladas no plano safra. Mas o que a gente observou é um plano safra tímido, que prioriza o agronegócio e a produção de commodities. E aí, nós retomamos esse diálogo com o Congresso Nacional por entender que é ali o canal de diálogo que a gente ainda tem, e a nossa luta, evidentemente, e aí a aprovação, pela ampla maioria no Congresso Nacional do PL 735 e agora a tramitação no Senado Federal. Então, vencemos a primeira escada, né, Pedro? Nós precisamos aprovar no Senado Federal e depois nós dependemos de ser sancionado pelo Presidente da República. Portanto, a nossa mobilização, a nossa pressão, a nossa organização, é a luta que faz valer. O nosso direito, só a luta faz valer e com certeza nós vamos continuar firmes nessa peleia para aprovar no Senado e ser sancionado o PL 735. Muito bom, obrigado aí a todos que estão acompanhando nossa live, aqui o Ivan Cance, prefeito de Anchieta, está junto nessa luta, Matheus Gasparetto, boa noite, companheira Noeli, camponês do MMC, boa noite, Neném, boa noite, Jandir, boa noite, deputado, alimentos, saúde, a Justina acima, alimentos saudáveis, uma luta de todas e de todas, a Justina acima, nossa luta é pela soberania alimentar, os quintais produtivos contribuem imensamente para combater a fome, tem aqui outras, Adriana Canan, Noeli, grande dirigente do MMC, também de Alagoas, também de outros estados acompanhando aqui o movimento das mulheres, nossa campanha nacional Sementes de Resistência das Mulheres Camponesas, camponesas semeando esperança, tecendo transformação, olha, Jonas Anzolin, Dionísio Serqueira, forte na luta em defesa da classe trabalhadora, em defesa da agricultura familiar, obrigado Jonas, e muitos aí partilhando, Carlos Sense, boa noite a todos, parabéns pela live, estão muitos participando, obrigado aí, Flor Cabocla da Mata, essa luta é nossa, essa luta é do povo por direito de ter comida na mesa da classe trabalhadora, obrigado Flor, muitos participando, Jackson Goulart Pereira, Jaguaruna presente no debate, obrigado Jackson Goulart Pereira, muitos presentes aí, a FETRAV Santa Catarina, MMC Nacional, MST, todos que partilham essa live. Primeiro, então, mulheres de Alagoas, uma mulher presente também nessa luta, abraços companheiras, companheiros que lutam em defesa da vida, obrigada aí, o movimento das mulheres camponesas de Alagoas, PL 735, auxílio emergencial de cinco prestações de 600 reais, que pode ser juntado todos em função do tempo da votação, para as mulheres dirigentes do espaço familiar e produtivo, podendo ser de 6 mil reais, crédito emergencial de 10 mil reais, também fomento 3 mil reais para as mulheres 4 mil reais, renegociação das dívidas, das dívidas, PAA, Programa de Aquisição de Alimento, que vai permitir a compra direta com doação simultânea, água e tecnologias sociais, novas formas de crédito com juros de 1% ao ano e, no caso das mulheres, coordenadoras familiares e produtivas, 0,5%. Eu queria dialogar com as participantes desta live sobre esses pontos centrais do projeto. Vamos detalhar um pouco o projeto, vamos detalhar um pouco esse PL que foi aprovado para que a gente perceba as principais propostas aprovadas neste projeto de lei. Eu aqui quero ver com a nossa área técnica se é possível a gente já passar a palavra para Neném, para Noeli ou para o Jandir, ok? Estamos aqui, agora chegou, então, todos que estão acompanhando, então, nas 30 páginas aí das redes sociais, pode também mandar perguntas, questionamentos, interações e quais os passos também para dar daqui para frente. O José Pucci também, grande trabalho, PL 735 e do novo Fundeb, obrigado José. E vamos aí, Noeli e a Neném, como que vocês trazem a presença desses pontos auxílio emergencial, crédito, de 5 vezes de 6 e no caso das mulheres coordenadoras do espaço familiar e produtivo 6 mil reais, vamos pensar essas propostas concretas, queria que vocês detalhassem um pouco dentro da lei o que significa, por exemplo, para as mulheres camponesas, para o caso para os assentamentos, a lei, o que é mais forte na lei que vocês gostariam de chamar atenção e o Jandir também da FETRAF. é o fomento dos 3 mil reais, no caso das mulheres 4 mil, é o crédito emergencial de 10 mil que poderá acessar e dentro dos critérios do auxílio emergencial, eu acho que o Jandir chamou atenção nessa semana que esse crédito emergencial também como o auxílio é para aqueles que recebem até 3 salários mínimos de renda mensal 3 mil 135 reais e dentro dos critérios do auxílio emergencial e daqueles que não receberam o auxílio emergencial foi dentro desses critérios possíveis porque estamos vivendo a pandemia tem o PAA tem a renegociação das dívidas tanto a presença e a participação das cooperativas assistência técnica para acompanhar o PAA que para mim é muito importante eu fui prefeito de Apecó assinei o primeiro convênio com a Conab 10 meses depois que o presidente Lula assumiu de 640 mil reais para comprar diretamente dos agricultores e eu acredito que é um programa extraordinário e como a Neném comentou aqui pode vir o alimento do agricultor do assentado vai direto para a doação também para os programas sociais da insegurança alimentar nesse período de pandemia vamos falar um pouco então dos detalhes dos projetos o que chama mais atenção para vocês que poderia explicar inclusive para todos que estão acompanhando como vai funcionar cada um desses pontos da lei Nenê quer começar? Então deputado eu acho que é impossível a gente dizer qual é a parte mais importante né de fato quando os movimentos nós fizemos as primeiras reuniões de debate já lá em março tal nós fizemos uns debates sobre essa necessidade já fomos aprofundando mais agora e quando a gente apresentou a proposta nós tinha em mão quatro eixos importantes primeiro produção de alimento saudável portanto nós precisava de apoio para produzir o segundo nós precisávamos ter política de comercialização porque a gente está em possibilidade de algumas coisas então não adianta produzir e a gente não ter para onde comercializar e o importante da comercialização é que você faz a produção chegar até aquele que mais necessita e a renegociação das dívidas já que muitas famílias poderiam não acessar em função de algumas dívidas e também a questão do acesso a água acesso a tecnologias viáveis para acessar a água então nós nos baseamos nesses quatro eixos quando nós fomos por projeto então no que se desenhou a partir dos projetos apresentados mas do relator Zé Silva nós tivemos a primeira reunião com ele nós apresentamos foi a partir de uma reunião articulada pelo núcleo agrário do PT e os movimentos sociais participaram também dessa reunião nesta reunião nós colocamos de fato a necessidade que a gente precisava ter de um apoio para a agricultura familiar primeiro aqui nós não estamos falando que é uma esmola que é uma sabe não estamos aqui implorando pedindo uma ajuda nós estamos exigindo uma questão que é um direito do agricultor familiar ter o agronegócio está muito bem apoiado e amparado no plano Satra que foi lançado esse ano todas as políticas o agronegócio está ganhando muito bem porque o governo tem apoiado com infraestrutura com vários outros elementos que tem garantido a estrutura do agronegócio funcionar os agricultores familiares no entanto principalmente os mais pobres que é por isso que não que eles não estão dentro do 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 pronafi acessando diretamente ao crédito não estão dentro do plano safra são exatamente para os agricultores que estão de fora do plano safra seja eles os agricultores assentados seja eles os pequenos agricultores camponeses na área em geral portanto é muito importante a gente ter consciência que esse projeto ele baseia nesses pontos importantes então quando fala do auxílio emergencial o auxílio traz duas questões importantes primeiro o auxílio para quem não recebeu e segundo ele resolve um problema que o outro auxílio criou que era dos agricultores familiares e camponeses perder a condição de seguridade especial e esse PL também diz isso que quem acessou o outro auxílio emergencial do comum que saiu está garantido dentro da lei da seguridade social por seu benefício seja para quem vai encaminhar uma aposentadoria seja para quem vai viver então essa é uma coisa que é importante primeiro nós também nos baseamos para o fomento qual a importância do fomento inclusive alguém escreveu os quintais produtivos são muito importantes portanto o fomento ele fortalece exatamente os quintais produtivos aquela pequena produção para a soberania alimentar da família exatamente isso eu tenho aqui já uma criação de galinha eu preciso de um apoio para melhorar é um valor pequeno nós queríamos mais é claro mas foi o que a gente foi possível de conseguir nesse momento de conseguir nós queríamos cinco mil reais as mulheres queriam seis mil reais também para esse fomento a produção do ponto de vista do crédito deputado é muito importante essa questão do crédito principalmente também não foi o que a gente queria a gente queria um valor maior e queria também um bônus de adiplência maior mas o que nós conseguimos foi esses dez mil com o valor de um por cento ao ano de juro e que tem trezentos reais de bônus para o geral e para as mulheres dez mil é o mesmo valor mas com meio por cento ao ano e com bônus de vinte por cento do valor geral ou seja isso é importante para as mulheres veja bem o auxílio é para mulheres provedoras de família monoparental não sei nem onde arranjaram essa palavra mas então no crédito e no fomento não não é para mulheres que chamam aí monoparental são para todas as mulheres caiu neném dá uma olhada na teu na teu na tua internet que caiu enquanto a neném não retorna então vamos passar aqui é Jandir e depois eu passo para Noeli tem porque tem uma pergunta aqui do Alexandre que é muito importante detalhar o PL para que possamos orientar nossos agricultores e agricultoras para acessar então Jandir vai fazendo uso da palavra depois eu eu retorno para a neném concluir a fala dela neném voltou você quer concluir neném então pode concluir concluindo rapidamente então eu estava falando do crédito não é quando caiu esse crédito é muito importante assegurar e veja bem ele não é só para mulheres provedoras de família monoparentais porque foi um grande debate que nós tivemos inclusive que levou toda a bancada feminina para essa discussão com o relator porque isso era uma questão de invisibilizar o trabalho das mulheres quer dizer as mulheres só podem assumir sua produção quando não tem um companheiro quando elas tem um companheiro então elas só ajudam então o crédito é importante disso porque ele reconhece esse papel fundamental das mulheres no processo de produção e acho que também na renegociação da dívida ficou bom porque foi um debate muito pesado de ter várias reuniões a gente teve ao longo desse período todo muitas reuniões para debater para incluir o processo da dívida e também para incluir e para finalizar como estão vendo o seguinte é uma necessidade de que todo mundo vai ter que se cadastrar na assistência técnica para poder acessar aí você diz ah mas aqui não tem assistência técnica nunca mais foi contratado assistência técnica nunca mais tem empresa como é que vai ser isso então nós temos as cooperativas que estão cadastradas na ANATES se não tiver tem que pedir cadastro para isso as entidades dos trabalhadores que tem atividade de assistência técnica tem que pedir esse cadastro ou articular-se naqueles municípios que tenha uma relação exigir nós precisamos exigir dos governos dos estados e dos municípios onde a gente não tem operativas ou articulação dos próprios trabalhadores cadastrados para que a gente possa ter assistência técnica para elaborar o projeto é um projeto simplificado mas ele precisa então ser apoiado nesse acompanhamento portanto eu acho que é o primeiro passo o que nós estamos pedindo agora e querendo é que avance rapidamente no congresso e que ele não seja vetado pelo presidente da república porque o que nós estamos jogando é a câmara já cumpriu seu papel volta o senado cumpriu dele e o presidente da república cumpriu dele ele não queira trazer mais essa responsabilidade com a agricultura familiar de mais uma vez boicotar o nosso avanço para a produção de alimento para a mesa do povo brasileiro aqui para o dia a dia das nossas famílias nós estamos produzindo mas nós precisamos avançar no processo de produção uma para a gente ter renda e dois para que o povo consiga comer uma comida saudável sabendo de onde vem muito obrigada muito bom neném muito obrigado a neném já está dando detalhes da lei isso que é importante eu acho que essa é a pergunta que o próprio Alexandre também traz a questão do cadastro esse é o primeiro passo fundamental aí para acessar aos programas desta lei enquanto vai tramitando no senado e vai para a sanção presidencial todas as entidades vão informando a todos os agricultores quem tem direito e como fazer para garantir este direito e eu acho que o segundo destaque que depois a Noeli também pode falar é essa questão das mulheres para mim eu que acompanhei dezenas e dezenas de reuniões o destaque que está na letra da lei destacando também a presença das mulheres empoderadas no processo de produção econômica e da produção de alimento para mim foi uma também entre outras conquistas uma grande conquista Jandir comenta um pouco aí da lei dos detalhes da lei o que você poderia orientar para os agricultores familiares aí porque o crédito emergencial de 10 mil pode muitos ficarem de fora mas daí a renegociação das dívidas o auxílio emergencial a questão do PAA então cada agricultor precisa ver a sua realidade para ver em qual que se encaixa nesta lei estou usando essa palavra qual se encaixa que a gente entende o que é se encaixar na lei aí dentro das vários pontos do crédito emergencial do fomento da renegociação das dívidas do programa de produção e adquisição de alimento do PAA da água das tecnologias sociais e do crédito mais geral e do plano safra assim por diante então Jandir comenta para nós aí os detalhes da lei que te mais chamam atenção e que ajudaria aí os agricultores familiares do Brasil compreenderem então Pedro como o PL 735 é a junção de diversas propostas que tramitavam no congresso nacional é importante dizer que ele é um é um projeto rico né porque ele ele olha para diversas situações do campo da agricultura familiar e camponesa primeiro é a garantia de renda né garantir o mínimo de renda que são os 600 reais que o governo já atendeu os trabalhadores urbanos né agora de forma clara e objetiva dentro do PL 735 atender aqueles agricultores que ainda não foram beneficiados pelo programa anterior né e que se enquadram no critério de renda de até 3 salários mínimo portanto garantia de renda ele também trabalha a questão do fomento os 2.500 reais com diferenciação também na renda e aqui no fomento de um plus onde a mulher é a é a tomadora do benefício né que eu acho que esse também é um detalhe rico do projeto né priorizar o público das mulheres das companheiras também nesse sentido portanto ele é um fomento para o processo produtivo muitas vezes para a produção de subsistência mas também como eu disse a Nenem para o excedente a gente poder comercializar seja na feira nos mercados institucionais o escoamento e a comercialização da produção ou seja cria um PA um programa de aquisição de alimentos emergencial onde cada família de agricultor tem lá um valor de 4 mil reais que ele pode comercializar e de novo as mulheres tem um adicional neste nesta linha né dentro do PA emergencial que trata o PL 735 ele trata também do crédito de emergência que aí é um financiamento né com juro é verdade praticamente todo subsidiado né é um juro de 1% e no caso das mulheres também tem diferenciação e um bônus de adimplência meio por cento para as mulheres da taxa de juros e 20% de adimplência no pagamento da parcela que também é uma conquista importante e ele trata do processo do endividamento da agricultura familiar porque no período de pandemia como o processo de isolamento a dificuldade na venda da produção né como é que os agricultores também conseguem honrar e cumprir com seus compromissos né portanto joga parcelas tanto do custeio como do investimento para o final do contrato o custeio que você contrata nesse ano para pagar ano que vem ele joga para o ano seguinte portanto todas as operações de crédito do Pronaf e do crédito fundiário aquelas famílias que adquiriram a terra pelo crédito fundiário né é importante dizer porque o crédito fundiário o recurso não está dentro do Pronaf o crédito fundiário é do fundo de terras é um recurso em separado do plano safra também o crédito fundiário é possível jogar a parcela ou vencida do dia 1º de janeiro até agora ou que vencer até que perdurar os decretos aí é da do processo da pandemia né então permite jogar todas as parcelas de custeio investimento crédito fundiário para o final do contrato jogar um ano para frente né então ele é um programa uma proposta ampla né que olha o tema da cisterna que a Neném já mencionou aqui anteriormente né que para algumas regiões do país sem sombra de dúvidas é fundamental né principalmente a região nordeste né a própria questão aí do proagro né o acesso ao proagro também é uma dificuldade que os agricultores têm enfrentado de acessar então nesse sentido é um programa uma proposta de lei bastante ampla e tem um diferencial Pedro aqui que eu gostaria de destacar diferente do que foi os 600 reais que é uma foi uma política importante uma conquista dos trabalhadores mas o governo não criou instrumentos de controle de fato para aquelas pessoas que mais precisaram e aí nós vimos lá que mais de 235 mil empresários empresários foram beneficiados indevidamente enquanto muitos agricultores que tinham o direito de acessar e 20 mil militares foram beneficiados ilegalmente 20 mil militares beneficiados ilegalmente neste projeto portanto o governo lançou uma política o congresso aprovou um programa importante mas era uma bagunça me parece que neste projeto Pedro ele vincula o projeto a apresentação do projeto produtivo da proposta a um processo de cadastramento a uma entidade de assistência técnica habilitada junto ao ANATER então como disse a NENEM as nossas organizações nós enquanto FETRAF temos o nosso Instituto da Agricultura Familiar do Estado de Santo Catarino ICAF que é habilitado junto à Agência Nacional de Assistência Técnica ANATER nós já estamos buscando as informações para saber como é que lá o nosso sindicato técnico que está lá no nosso sindicato no município pode auxiliar o agricultor e fazer esse procedimento de cadastro para que ele tenha o mais rapidamente o acesso a esse recurso e para concluir Pedro é sobre esse tema que eu acho que nós temos que nos deter é sobre a agilidade então nós precisamos cobrar do Senado Federal aqui dos três senadores de Santa Catarina dos 81 senadores no Senado Nacional a rápida aprovação inclusive tinha vários destaques Pedro você acompanhou na bancada no Congresso e as bancadas abriram mão dos destaques justamente para aprovar de forma rápida e tem um último detalhe Pedro que eu tinha até esquecido antes que a gente precisa saber como é que lida o financiamento dos 10 mil reais ele também ele está condicionado para as famílias que tem uma renda de até 3 salários mínimos por mês nós tínhamos um desenho um pouco diferente para nós os agricultores familiares os pronafianos de um modo geral deveriam ter o direito de acesso a este recurso porque ele é um financiamento diferente dos 2,500 e dos 3 mil que é o garantia de renda e o crédito de fomento que é 100% subsidiado no crédito de emergência é um financiamento que o agricultor contrai por mais que o juro é só de meio ou de 1% mas ele vai ter que pagar este financiamento de volta em 10 anos com até 5 anos de carência portanto nós entendíamos que inclusive a nossa proposta Pedro você lembra é que fosse de 30 mil reais mas foi o que foi possível também nas negociações para dentro eu sei que o deputado Zé Silva fez um amplo diálogo com a área econômica do governo se mexesse no volume de recursos o governo ameaçava vetar então é a dificuldade que a gente vive da conjuntura do momento econômico e para concluir Pedro só fazer o seguinte destaque o governo diz que não tem dinheiro para agricultura familiar e pouco tempo atrás destinou 1 trilhão e 200 bilhões para o sistema financeiro para o sistema financeiro o volume de recursos para ter uma ideia do que o tesouro gastou no último plano safra com o subsídio do juro do PNAF é de 10 milhões de reais apenas 10 milhões de reais é o que o governo de fato aportou de recursos para subsidiar o plano safra e se nós pegássemos Pedro se o governo quisesse criar uma política de fato de valorização da agricultura familiar e deixar os agricultores os camponeses produzir alimento ele poderia fazer o seguinte pegar os cerca de 100 bilhões que é a dívida total do PNAF hoje tudo aquilo que os agricultores devem do PNAF não passa de 100 bilhões de reais o governo se quisesse podia anistiar toda a dívida da agricultura familiar do PNAF que certamente os agricultores camponeses não precisando pagar a parcela no banco pegaria esse recurso e faria o investimento lá na sua propriedade para garantir a produção de alimento portanto o governo bota dinheiro para o banco mas diz que não tem dinheiro para a agricultura familiar produzir alimento então esse é um destaque importante Obrigado Jandir da Federação da Agricultura Familiar agora Noeli nesses detalhes da lei queria que você comentasse também alguns pontos que são importantes como a Neném fez como o Jandir fez porque agora o internauta aqui todos estão acompanhando já estão começando a compreender as conquistas da própria lei e ficando claro aqui da própria movimento dizendo que os agricultores familiares e camponeses produzem 70% do alimento que vai na mesa do brasileiro olha aqui o Dirceu Dresch parabéns companheiros e companheiras a luta faz as leis sair do papel para a vida do povo boas lutas para nós obrigado Dirceu Dresch Noeli que você tenha comentar sobre os detalhes desta lei das conquistas da mobilização que vocês partilharam e participaram decisivamente nesta semana que nós conquistamos na Câmara dos Deputados o PL 735 Então primeiro dizer né deputado Pedro que nós vivemos numa sociedade capitalista patriarcal e racista né ou seja que a partir do patriarcado o acesso às mulheres a recursos públicos é de fato muito limitado né então nesse sentido dizer que ao longo dos mais de 37 anos de organização do movimento de mulheres camponesas a nossa luta foi é histórica da necessidade de um crédito para a produção de alimentos saudáveis né porque se nós estamos vivendo esse momento de pandemia se nós estamos vivendo toda essa dificuldade que se apresenta é porque nós vivemos uma crise ambiental muito forte né que é uma crise vinda do modo do modelo de produção do agronegócio modelo de morte que é fortalecido como já o companheiro e a companheira ressaltaram nessa questão de recursos públicos então ver para as mulheres camponesas que também um dado que nos nos preocupa muito e que sempre tem tem fomentado a nossa luta é de que somente 5% das terras agricultáveis estão em nome das mulheres né então do quanto é importante as mulheres ter acesso a recurso público para fazer a produção de alimentos para fazer a geração de renda e junto a isso é o enfrentamento a violência contra as mulheres que também nesse momento é muito forte né então dizer que ter aprovado um auxílio emergencial para mulheres e que para as provedoras dos lares né para mulheres que acessem um valor de 6 mil reais ter aprovado um fomento também no valor de 3 mil reais para as mulheres e mais a possibilidade de um crédito onde as mulheres pagam né depois terão terão só o custo de meio por cento ao ano e mais um abono né de 20% nesse momento nessa sociedade preconceituosa nessa sociedade capitalista conservadora e patriarcal para nós mulheres com certeza foi uma vitória muito importante né mas que como a gente já falou né há vários entraves que precisam ser superados o primeiro deles é avançar no Senado né nós precisamos que o Senado com urgência vote esse projeto de lei né porque quem tem fome tem pressa né e a nossa nossa opção a nossa luta é produzir alimentos saudáveis para geração de renda mas também para doação né a nossa solidariedade de classe a nossa solidariedade com as mulheres trabalhadoras da cidade então é fundamental que o Senado apreste a votação e acima de tudo é fundamental que esse governo que em suas políticas em sua forma de governar tem privilegiado o agronegócio os banqueiros a burguesia é fundamental que esse governo que tem inclusive atuado de forma irresponsável é diante desse momento de pandemia a sancione essa lei e que é se coloque em prática né para que de fato as camponesas e camponeses desse Brasil consigam acessar é o auxílio emergencial o fomento né é para a produção para poder também investir em cisternas é a questão do crédito emergencial que é fundamental para avançar com a produção de alimentos saudáveis né para avançar para diversificar e fortalecer essa agricultura camponesa que como já foi lembrado aqui pelas companheiras no chat é a responsável pela produção de 70% do alimento que vai na mesa do povo brasileiro né porque o agronegócio continuou exportando o agronegócio não produz para o povo brasileiro e nós camponesas e camponeses queremos permanecer no campo queremos dignidade mas precisamos que o Estado coloque os recursos públicos a serviço do povo né então nesse sentido essa é uma conquista com certeza de fundamental importância é só dizer que em questão ao PAA é o que nós temos de estudos até agora é de que ele continua da mesma forma mas ele teve o acesso desburocratizado porém vale aqui ressaltar que quem acessou o PAA em 2019 não terá acesso né então são conquistas importantes mas que ao mesmo tempo a gente precisa ainda intensificar a luta para que de fato né essas conquistas cheguem para quem precisa porque como já foi comentado né um auxílio emergencial que era para as pessoas em vulnerabilidade né um auxílio que se você for olhar o recurso investido aos banqueiros ao agronegócio é um recurso muito pequeno pela necessidade que temos mas que foi uma conquista muito importante porém não está chegando de fato para quem precisa no meio do caminho é sempre pessoas mal intencionadas acabam acessando né como foi os militares como foi outros né então é de fato nós precisamos comemorar as camponesas estão se desafiando a gente está em isolamento é a gente está se reinventando a gente está aprendendo a usar essas tecnologias para fazer a luta né porque nós nunca imaginávamos que teríamos que fazer toda a luta toda a construção toda a articulação toda a organização a partir das redes sociais e isso é o que está sendo muito bonito as camponesas estão se desafiando estão aprendendo a usar o whatsapp estão aprendendo a usar o facebook para socializar a produção das camponesas socializar as receitas socializar a importância das plantas medicinais né todo esse trabalho bonito que historicamente foi desempenhado e realizado pelas mulheres nesse momento com essa possibilidade de um auxílio de um crédito e de um fomento para as mulheres nos coloca a possibilidade da valorização e da visibilidade da importância que as mulheres têm tido na produção de alimentos saudáveis mas principalmente na diversidade seja no pomar na horta no horto medicinal nas flores né porque nós precisamos também de flores para alegar nossa vida então nesse processo todo bonito que as camponesas vêm fazendo no Brasil inteiro de compartilhar aquilo que nós aprendemos compartilhar aquilo que o MMC vem nos ensinando há mais de 37 anos compartilhar o nosso alimento compartilhar as plantas medicinais o sabão caseiro as máscaras então isso é fundamental e ter com certeza essa conquista para as camponesas é uma conquista muito importante e dizer que nós já hoje nos reunimos seguimos nos organizando para fazer a luta é preciso compartilhar é preciso comentar é preciso marcar os senadores exigir e eles de fato aprovem imediatamente esse projeto de lei porque nós queremos produzir alimentos saudáveis e nós queremos enfrentar a fome no Brasil então nesse sentido uma conquista com certeza muito importante Obrigado Noeli estamos já chegando ao final da nossa aula parece que a gente inicia e já vai uma hora mas nessa nessa nessas considerações finais que eu gostaria que vocês pudessem se manifestar a Neném o Jandira a Noeli eu acho que ficou claro aqui nessa live as conquistas desta lei o auxílio emergencial cinco prestações de seiscentos reais no caso das mulheres que coordenam o grupo familiar seis mil reais que ganham até três salários mínimos de renda familiar que tem acima de dezoito anos que não recebe outros auxílios com exceção do do Bolsa Família e da aposentadoria é um crédito emergencial fomento e aqui ficou claro foi bem colocado aqui dois mil e quinhentos reais e no caso das mulheres três mil reais renegociação das dívidas as cooperativas também podem participar e dialogar nesse processo todas as entidades é muito importante o cadastro e as entidades todas organizadas no país porque essa essa lei vai fomentar a organização da produção como do PAA a organização junto com a assistência técnica da água e das tecnologias sociais tem as cisternas mas a lei deixou em aberto que nas tecnologias sociais pode ter outros sistemas de água além da cisterna como também aqui no sul do país tem outras formas também de tecnologias sociais de garantir o direito a água para os nossos agricultores e agricultoras o crédito o financiamento que permite com juros subsidiado e um pagamento de longo prazo para pagar então todos esses pontos foram muito importantes e foi graças a mobilização de todas as entidades o segundo ponto que eu queria chamar atenção e parabenizar e essa live dá uma demonstração disso a unidade foi a união foi a unidade dos movimentos sociais do campo da FETRAF da CONTAG da Via Campesina que de todos os movimentos se juntamos buscamos unidade e na unidade com os deputados da oposição com a nossa bancada transformou em projeto de lei como a 735 outros projetos de lei que permitiu esta vitória acho que foi uma lição para nós um aprendizado importante como o campo se mobilizou de todas as entidades do campo junto com as mulheres camponesas que impediram mudar a previdência das mulheres camponesas dos 55 anos eu posso testemunhar isso Nenê e Noeli e Jandir só no meu apartamento lá foi dezenas de mulheres de meses encheram nosso saco pregaram nós deputados cobraram e cobraram e cobraram e cobraram até arrancar que não se mexeria na aposentadoria dos agricultores dos 60 anos das agricultoras das camponesas aos 55 anos eu quero destacar isso que é a luta a mobilização a importância da luta a importância da mobilização vocês colocaram aqui não foi doação não é mobilização é luta é conquista é vitória apesar de muitas vezes o governo não aceitar como foi do Fundeb como está sendo essa lei que ele queria foi na pressão então eu termino aqui para o encaminhamento dizendo que a luta fez a lei a unidade de vocês que permitiu essa conquista a continuidade da mobilização para que no Senado aprove então agora para todo o Brasil Senado aprove 735 presidente sanciona o 735 na íntegra nada de veto como fez para as comunidades tradicionais como fez para as comunidades indígenas que vetou 16 artigos da lei de emergência para as comunidades indígenas que está se transformando num genocídio a forma como o governo federal está tratando a pandemia chegando a 80 mil mortos nesse país isso é um escândalo isso é um crime de lesa pátria isso é um genocídio que está se produzindo do jeito que está se tratando a pandemia a crise sanitária cuidar da vida cuidar da saúde se proteger e aqui hoje ficou claro que uma das formas de proteger é ter saúde é ter imunidade e a saúde e a imunidade se consegue também com bom alimento com alimento saudável dos agricultores familiares dos camponeses das camponesas que produzem o alimento e aí 70% que vai na mesa do brasileiro vem desse setor por isso esse setor é tão importante ter uma lei de auxílio de apoio de crédito de financiamento de assistência técnica de compra dos alimentos inclusive nas compras institucionais para que o consumidor para que os trabalhadores que nesse período de pandemia sofrem o processo de desemprego de desigualdade social possam acessar também a produção de alimento então a continuidade da mobilização qual a mensagem final que cada um de vocês aí em um minuto poderiam dar aos movimentos que vocês participam ao povo brasileiro que partilha esse momento esta live de muita esperança e vocês perceberam foi uma live positiva vocês fizeram crítica ao governo fizeram crítica à política econômica fizeram crítica à forma de tratamento da pandemia fizeram crítica que o agronegócio recebe muito o banqueiro recebe muito mas vocês falaram de muita esperança vocês falaram de muita forma de organizar o povo para conquistar direito e a lei foi uma conquista da luta de vocês que considerações sinais que mensagem o Brasil tem futuro o campo tem futuro os camponeses e camponesas assentados assentados tem futuro os agricultores familiares tem futuro a produção de alimento para o povo brasileiro tem futuro vocês estão acreditando que é possível construir um outro Brasil que é necessário construir outro Brasil que mensagem vocês dariam para os internautas estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia e fiquei bem feliz que a Noeli o Jandil e a Neném utilizando essa tecnologia para conversar com o povo brasileiro a Neném está no Ceará Neném a Neném está no Ceará o Jandil está aqui em Santa Catarina eu sou do Ceará e onde você está agora? estou em Brasília sou do Ceará mas estou em Brasília agora nesse momento está em Brasília o Jandil está aqui eu acho que a Neném está aqui a Noeli também em outra cidade eu estou em Chapecó o Brasil inteiro se comunicando nesta live vamos utilizar essa tecnologia de forma decente ética sem fake news sem mas de forma crítica e utilizando as redes sociais para que a gente possa aumentar a mobilização então vamos agora vamos lá Noeli última consideração final falou bastante também no final mas tem que ser 30 segundos a 1 minuto e já te agradeço Noeli muito obrigado Noeli e ao movimento das mulheres camponesas que eu tenho muito orgulho de partilhar sentimentos e utopia junto com vocês então nesse sentido só dizer que nós seguiremos resistindo com a campanha nacional sementes de resistência camponesa semeando esperança tecendo transformação porque nesse momento é preciso se organizar é preciso estudar é nos fortalecer é preciso lutar mas acima de tudo é preciso esperançar esse mundo de justiça de dignidade e de igualdade para mulheres e homens em preservação ao nosso ambiente aos nossos bens naturais e nessa convivência conjunta então fortalecer a articulação nos organizar nos fortalecer e manter viva a esperança que é só assim conquistaremos uma sociedade melhor Obrigado Noeli ao movimento das mulheres camponesas Nenê sua mensagem final obrigado ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra de ter uma liderança tão digna quanto a sua liderança que ajudou tanto na articulação também da aprovação deste projeto de lei que mensagem Nenê você daria para assentados assentadas mas também para o povo brasileiro Então muito obrigado a todos que nos acompanham obrigado deputado e dizer que a luta continua o Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas infectadas mais de 82 mil mortes mas o que nós estamos dizendo é que nós precisamos nos organizar para combater a política da morte e o que nós precisamos construir é a política da vida é a política então que nós possamos nos unir e nos organizar para combater tudo isso e dizer que a luta apenas está começando e a gente vai seguir lutando na defesa dos nossos direitos na defesa dessa lei que sustenta que vai dar apoio à agricultura familiar mas seguiremos também na luta por a reforma agrária popular na luta de fato pela melhor condição de vida no campo e na cidade então muito obrigado obrigado neném aqui Lorecy também parabenizando o debate muito bom o debate então aí eu dedico esse parabéns para neném para Noeli e para o Jandir e Jandir qual a mensagem final que você daria aqui para os agricultores familiares e para o nosso povo rapidamente Pedro três destaques primeiro a nossa articulação articulação da sociedade brasileira que garantiu esse importante passo que nós demos da aprovação e certamente só esta articulação vai garantir a aprovação no Senado Federal e o projeto ser sancionado pela presidência da república destacar Noeli e Nenem aqui em Santa Catarina toda a articulação que nós temos construído no conjunto das organizações do campo o nosso fórum de entidades das organizações da via campesina da agricultura familiar e eu rapidamente pensava aqui Pedro lembrando de figuras nós temos aqui a Noeli do MMC mas nós temos a Justina nós temos a Noemi se nós olharmos para os companheiros do MST a Irma Brunetto Santin enfim um conjunto de lideranças nós da agricultura familiar o Alexandre o Dirceu o Dresch o Marcos a Lisete ou seja um conjunto de companheiros e companheiras para falar só dos de Santa Catarina mas certamente é um time de lideranças é um time de companheiros e companheiras que estão engajados e comprometidos na luta e na defesa dos trabalhadores das trabalhadoras em especial da agricultura familiar e camponesa portanto nós vamos continuar fortalecendo essa articulação do campo os nossos sindicatos vão estar se organizando para orientar os agricultores para ajudar os agricultores no processo do credenciamento nós estamos já verificando a nossa situação do Instituto Catarinense de Agricultura Familiar do ICAF das nossas cooperativas para assim que o projeto for sancionado de imediato a gente agilizar o acesso dos agricultores e por último deputado agradecendo aqui a oportunidade né parabenizar aqui pelo debate agradecer aqui a companhia da Neném e da Noeli nós temos usado a seguinte expressão hashtag agricultura familiar para o Brasil não passar fome então vamos firmes na luta aprovar o PL 735 e agricultura familiar e camponesa certamente tem futuro e muito futuro a depender da nossa organização da nossa luta obrigado e parabéns obrigado Neném obrigado Jantir obrigado Noeli e muito obrigado a todos que acompanharam esta live vocês perceberam a esperança a força dessas três lideranças que partilharam conosco a luta a mobilização a militância social do que a militância solidária do que a militância sindical do que a militância popular do que a militância política nessa construção política da luta política por direitos por uma sociedade justa por uma sociedade igual por uma sociedade solidária por isso que essa é a cultura que nós estamos construindo na própria luta coletiva a luta faz a lei e individualmente as mulheres não vão conquistar direitos é lutando conquistar a aposentadoria lutando os agricultores familiares conquistamos Pronaf lutando conquistamos direito a uma universidade pública como a bolsa de estudo lutando conquistamos a terra Neném lutando se organizando porque individualmente as pessoas não conquistam os seus direitos como agora o Fundeb mais financiamento para a educação pública foi lutando foi se mobilizando foi pressionando então eu acho que essa é a mensagem que vocês nos deixaram nesta noite um abraço solidário Neném Jandir Noeli um abraço fraterno a todos que acompanharam a nossa live a luta fez a lei continuamos mobilizando para construir um outro Brasil até porque um outro Brasil é possível um outro Brasil é necessário boa noite a todos obrigado se não fosse o Banco do Brasil não teria agência bancária não fosse a Caixa Econômica Federal não teria agência bancária que as pessoas para sacar sua aposentadoria tem que tomar uma uma condução e ir até um outro município porque naquela naqueles municípios pequenos onde as pessoas precisam os bancos não querem estar porque eles só querem estar onde eles conseguem ter lucros astronômicos eles só pensam no resultado financeiro e não no seu papel social e banco é concessão pública tinha que cumprir seu papel social hoje nós somos 453 mil bancários no Brasil quando a presidenta Dilma saiu éramos 512 mil bancários no país então eles têm feito um desmonte dos empregos tem atacado direitos o golpe também foi para atacar direitos da classe trabalhadora para fazer reforma trabalhista para fazer reforma previdenciária para privatizar entregar as empresas públicas é o que a gente está vendo desde o Temer e agora no governo Bolsonaro em especial porque você junta um governo neoliberal conservador e fascista então a gente junta o pior no meio de uma pandemia e é nesse cenário presidente Lula Guilherme Boulos Fernando Haddad governador Flávio Dino nesse cenário que a gente vai fazer uma campanha nacional e a gente acha importante ouvi-los nós estamos colocando a defesa dos bancos públicos as empresas públicas a soberania nacional da democracia como itens importantíssimos para a nossa campanha fundamentais a defesa do crédito utilizar os bancos públicos como fez o presidente Lula lá em 2008 o senhor presidente Lula no meio daquela crise econômica mundial o senhor falou ela é uma marola nós vamos usar os bancos públicos vamos fazer política pública o Estado vai funcionar o Estado vai atuar e a gente está vendo isso a ausência de um presidente ou um presidente que só governa para a minoria um presidente que governa governa para os ricos um presidente quer entregar as riquezas desse país no momento que a gente precisa que o Estado seja forte aliás a pandemia está mostrando que essa coisa de Estado mínimo é uma balela o que nós precisamos mesmo é de Estado funcionando para dar bem-estar distribuir renda e atender a toda a população brasileira com saúde educação e Haddad você que vem da área da educação quanto que é importante a ciência e a tecnologia e esse governo é negacionista nega a ciência nega os investimentos negou recursos tirou recursos da educação da saúde enfim tecnologia para eles é tudo jogar para a iniciativa privada ou seja para manter ainda mais privilégios quem tem o dinheiro para pagar estuda quem não tem dinheiro para pagar não estuda a gente está aqui numa campanha defendendo os empregos defendendo a democracia defendendo a soberania nacional defendendo os bancos públicos defendendo os direitos quantas medidas provisórias esse governo Bolsonaro já editou atacando direitos atacando a organização sindical tirando os sindicatos da negociação deixando o trabalhador a mercer de uma negociação individual que ele não tem força para conquistar direitos para negociar enfim então a gente nós queríamos ouvir vocês a respeito do como vocês estão vendo esse momento o Boulos a gente vai começar contigo mas antes eu queria que a Ivone também desse aí para vocês um panorama uma questão um desafio é desafios são vários né então eu estava falando eu falei anteriormente aí na minha fala como seria diferente se não tivessem tirado a eleição a nossa eleição no tapetão né que foram isso que fizeram em 2018 com certeza as categorias bancárias e também todas as categorias agora teriam com certeza melhores negociações do que elas vão ter agora né e na questão da nossa democracia nós sabemos o quão importante é isso né e também lembrar aí que a gente também é uma das discussões que a gente tem feito aí durante a nossa que vamos fazer nossa conferência e temos feito isso dentro da Central Única dos Trabalhadores é a importância de elegermos pessoas que defendam os trabalhadores né nas prefeituras nas câmeras na Câmara né e também agora nas próximas eleições também que vamos lutar muito para ter eleição em 2022 todo mundo está falando do golpe aí né e no próximo realmente nós elegermos aí candidatos que estejam alinhados com os trabalhadores porque o que a gente tem percebido é o seguinte nós negociamos muitas coisas na mesa né com os patrões e vem uma um projeto de lei vem uma medida provisória que de sopetão vai lá e tira tudo que nós demoramos muitos anos para negociar né e nós vemos esse momento ele se aproveitando disso né implementando todo o neoliberalismo no país né de todas as formas né e também atacando os sindicatos né começaram o ataque aos sindicatos na reforma trabalhista em que tiraram recursos dos sindicatos né o ataque o movimento sindical conseguiu dar a volta por cima né sobreviver mas a gente vê realmente uma destruição e nós vemos aí uma grande linguagem né pessoas enganando os trabalhadores falando que eles podem ser micro empresários né que você pode abrir seu negócio você tem um vai lá abra né então tem bancos nossos que fez essa negociação olha a maquininha aqui para você ser o dono de si o dono do seu trabalho e o que a gente tem percebido hoje é uma grande destruição das formas de trabalho né com os direitos né e aí está os recentemente aí os motoqueiros né de aplicativos né que é o acho que é o exemplo típico mas que nós devemos olhar isso porque se a gente não conseguir garantir minimamente os direitos nós vamos ver todos os trabalhadores sendo aí mais ou menos o os entregadores de aplicativos porque eles vão tirando aos poucos vão desmobilizando agora com essa questão do home office por causa da pandemia acelerou tudo né e agora nós temos uma um outro projeto que você pode mandar embora e recontratar pessoa e diminuir o salário e a gente vê que vai contratando como PJ olha como legal trabalhar em casa olha vai ser PJ você vai ganhar mais e a gente sabe que isso vai destruindo todas as nossas relações então é nesse desafio que nós estamos fazendo a nossa campanha nacional mas que também nós estamos aí usando a tecnologia ao nosso favor né então nós também estamos usando a tecnologia para nos organizar nas nossas assembleias eleições do sindicato então recentemente teve eleição do sindicato bancário de São Paulo teve dos metalúrgicos e foi tudo de forma virtual né então não é isso que vai nos impedir de realmente organizar a categoria né essa distanciamento social não é essa forma de organização que eles estão fazendo que vão nos impedir de organizar então o nosso desafio aí está dado e eu acho que o movimento sindical os sindicatos eles estão se mobilizando para realmente reorganizar a sociedade de uma forma de um patamar diferente do que foi as outras da organização até esse momento então é isso muito bem companheira Ivone e a gente viu também né o Ivone o governo no final do ano passado interrompeu ali o Minha Casa Minha Vida faixa 1 os entidades né tem tirado dinheiro dos setores importantíssimos né pra nossa importantíssimos pra sociedade importantíssimos pra aqueles que realmente precisam desses recursos e foi aumentando os recursos pra quem já tem um salário maior pra quem tem uma renda maior ou seja mostra mais uma vez a política que esse governo tem praticado e bom agora eu vou passar a palavra pro companheiro Guilherme Boulos e agradecer aí a presença aqui na nossa live na nossa abertura o Boulos a gente tem 635 delegados e delegadas do Brasil inteiro de todas as regiões do país e representamos aqui mais de 90% dos bancários e bancárias do Brasil e você já esteve conosco em outras conferências já nos conhece bem das lutas além dos nossos delegados também na rede facebook youtube as pessoas também estão nos acompanhando legal legal bom boa noite Juvândia Ivone agradeço muito pelo convite boa noite ao presidente Lula governador Flávio Dino ao Haddad a todas as bancárias bancários que estão estão nos acompanhando participando dessa conferência nacional aos presidentes de sindicato dos bancários do Brasil inteiro aos presidentes das federações estaduais em nome da minha amiga Aline Molina da FETEC aqui de São Paulo cumprimento todos e todas só me diz uma coisa Juvândia antes de eu engatar aqui se deixar eu falo mais que o homem da cobra eu sei que quem está dividido aqui fala mais que eu ainda então te diz qual que é o limite para eu poder me organizar aqui quanto tempo vocês imaginaram? imaginamos assim uns 15 minutos tá bom tá bom obrigado Juvândia olha gente quero primeiro dizer da gravidade do momento que a gente está vivendo nos dias de hoje nós estamos na maior crise sem sombra de dúvidas dessa nossa geração que é claro em primeiro lugar uma crise sanitária uma crise de saúde pública nós estamos chegando a 80 mil mortos no Brasil e não é algo natural o vírus se desenvolveu por circunstâncias imponderáveis agora muitas mortes poderiam ser evitadas se houvesse uma uma disposição de governos do mundo todo sobretudo no Brasil e proteger a vida das pessoas a ponto da gente ter mais mortes no estado de São Paulo no estado do Rio de Janeiro do que na China inteira o país mais populoso do planeta onde começou a pandemia do coronavírus não é por acaso que os três países com mais mortes no mundo por covid os três são governados pela extrema direita Brasil Estados Unidos e Reino Unido os três adotaram uma linha negacionista é a gripezinha é o Idaí vai passar não precisa ficar em casa proteja os empregos que está tudo certo e nesse caso o que nós estamos vendo é um verdadeiro genocídio aqui no Brasil sobretudo praticado pelo governo Bolsonaro a pandemia tem deixado um rastro de morte e de destruição mas aqui além da pandemia nós temos que enfrentar o pandemônio ou seja o Bolsonaro não contente em ter uma política destrutiva 63 dias sem ministro da saúde não tem estratégia de saúde pública não tem testagem em massa não tem monitoramento epidemiológico confronto os governadores o Flávio que está aqui foi uma das pessoas que fez esse enfrentamento confronto os governadores que adotaram políticas de acordo com a OMS não estamos falando aqui que adotaram políticas comunistas não adotaram políticas de saúde pública de recomendação de cientistas infectologistas da OMS mas não contente com o desastre humano ele quer se aproveitar do desastre humano para promover o autoritarismo político desde o início da pandemia o Bolsonaro promoveu uma escalada fez dos domingos lá em Brasília o dia do fascismo um dia era agredindo enfermeira outro dia era batendo jornalista outro dia era falando de AI-5 outro dia era homenageando torturador um desastre e uma tentativa como seu colega Orbán lá da Hungria de se aproveitar da pandemia para botar lei de exceção para dar autogolpe para perseguir opositores então nós temos uma crise sanitária uma crise política de grandes proporções eu não confio no Bolsonaro civilizado que tentou se esboçar nas últimas semanas não nos iludamos com isso ele perdeu o apoio está mais fragilizado mas o Bolsonaro é o Bolsonaro mas nós vivemos ainda também uma crise econômica e social vejam o que vai ficar cenário devastador eu ouvi vocês falando isso aqui na introdução é um cenário de perda profunda de emprego se o Brasil cai 9% o PIB como algumas estimativas já estão colocando nós estamos falando talvez de dobrar o número de desempregados nesse país nós estamos falando de passar de 40 milhões de trabalhadores na informalidade que foram os mais prontamente afetados para 50, 60 milhões de trabalhadores na informalidade estamos falando de uma precarização da vida de miséria que pode levar o país a uma convulsão social e aqui a gente precisa dizer com todas as letras era falácia a ideia de que vamos proteger o emprego ele está preocupado com a economia mentira nem salvou vidas e nem salvou a economia o governo é desastroso na saúde pública e é desastroso nas medidas sociais e econômicas qual grande medida teve para salvar por exemplo pequenas microempresas que são as maiores geradoras de emprego no Brasil e que estão falindo em série qual grande medida teve para manter a renda do trabalhador a não ser o auxílio emergencial conquistado pela oposição e que a cada dia que eles falam do assunto é para querer diminuir ou acabar qual medida teve para colocar dinheiro em circulação você tem economias inclusive historicamente liberais do mundo todo emitindo moeda banco central comprando título do tesouro aqui o Guedes na sua psicopatia faz no meio da pandemia o neoliberalismo mais clássico mas todas essas crises que nós estamos vivendo de saúde política social e econômica elas se resumem numa crise de destino numa crise de modelo e de valores e é disso que eu queria aproveitar aqui a minha fala na conferência nacional dos bancários para deixar essa contribuição vejam a pandemia é trágica a pandemia vai deixar um rastro insuperável de morte de perdas de luto de famílias destruídas e desestruturadas agora o combate à pandemia deixou a nu os valores do modelo que nos trouxe até aqui o cenário da pandemia mostrou a completa falência do mercado como agente regulador das relações sociais isso ficou evidente nós ouvimos aqui no Brasil durante os últimos cinco anos sem um dia de trégua privatiza tudo o Estado está gordo demais corta ajuste fiscal teto de gastos servidor público é vagabundo é parasita acaba com o SUS foi isso que nós ouvimos e vemos acontecer desde o golpe no Brasil agora esse modelo que coloca o mercado como sendo o grande regulador o Deus mercado suficiente esse modelo na pandemia deu no que? deu em especulação e pirataria de respiradores aliás cumprimento aqui já tinha feito por telefone faço aqui em público o Flávio Dino pelo OLE que deu alguns meses atrás no embargo que tentaram botar dos respiradores deu estava lendo outro dia num jornal hospital privado aumentando em 900% o preço de consulta de internação no começo da pandemia um pote de álcool gel sendo vendido a 60 reais esse é o mercado deixado à própria sorte é isso que ficou anu na pandemia a pandemia mostrou a importância do SUS o que seria